12 horas e 26 minutos, o Rodrigo já está aqui entre nós, daqui a pouco o Rodrigo entra. Antes disso, a gente vai trazer uma reportagem que ele preparou para você que tem do outro lado. A reportagem é a seguinte, as maiores cobras do mundo. Eu sei que a gente tem uma das maiores cobras do mundo na nossa fauna. Tem? Tem, né? Nossa fauna, né? Vamos lá ver a reportagem, solta aí. E na Amazônia, a lenda da cobra grande se personifica na sucuri, uma serpente enorme que mete medo em todo mundo. Mas foi na África que eu fui em busca de uma outra grande representante das serpentes, a famosa piton natalensis. Pessoal, eu procurei e o Hipólito achou. Oh, meu Deus, que bicho forte! Extremamente forte, o bicho se enfiou no buraco e não quis dar as caras. Eu até pensei, ainda bem, uma multida desse bicho poderia ser bastante complicada. Pouco, muito pouco, cara. Vimos uma piton. O Hipólito dirigindo, olhou para o lado e viu o bicho que deu um medinho aí nele, deu um medo na galera. Eu fiquei doido para puxar, pegar o bicho. A gente até agarrou a cauda, mas já estava muito para dentro. Aqui, embaixo dos tubos ali, possivelmente é a toca dessa piton, que é uma parente próxima da jibóia, da sucurice. Uma das maiores serpentes do mundo vive aqui também. E eu confesso que nesse dia fiquei um pouco triste por não ter visto a cara da grande piton. Mas, no dia seguinte, fomos em busca das pitons e perguntamos para algumas pessoas da região. Recomendaram que fôssemos até o zoológico de Maputo, onde lá existem dois exemplares de piton natalenses. E com a autorização dos nossos amigos do zoológico, eu tive esse encontro maravilhoso com esse bicho. Um animal grande, mas que estava acostumado com as pessoas visitando, observando. E eu confesso para vocês, deu medo, sim. Animais como esse sempre fazem o coração parar. Estamos aqui no zoológico, Jardim Zoológico de Maputo. E aqui nós temos esse exemplar maravilhoso de piton. Olha só, ainda tem cobra para cá. Ainda tem cobra para cá. Olha o tamanho do bicho, e não é um bicho adulto ainda. Um animal que ainda está crescendo, está se desenvolvendo. E se alimenta de ratos, se alimenta de pequenos... Se alimenta de pequenos mamíferos, pequenos animais. E aqui no zoológico, ele come galinhas. Estou com medo, cara. Estou com medo mesmo. Você tem medo desse bicho? Não tem? Inspeção. Fora da soltura. Um dos momentos mais difíceis. Hora do banho. Hora do banho para o bicho também. Vamos deixar o bicho aqui. E vai lá. Um, dois, três, vai. Fica aí. Lindo, velho, velho. Não trouxe tem uma cobra não, né? Eu não tenho medo. Não tenho medo. Vem para cá, Rodrigo. Eu não tenho medo de nada. Márcia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, a gente vive... Você fez essa reportagem em Moçambique, né? Moçambique, isso. Só que a gente tem uma característica aqui da nossa região, que é na época das cheias, as pessoas fazem aquelas marombas. E tem cobra que vai nadando ali, né? E pode entrar nas casas das pessoas. Como é que as pessoas têm que conduzir essa visita inesperada? É uma situação atípica, né? Quando você está em Manaus, eu sempre digo, dá para você evitar, dá para você contornar a situação. Existem órgãos que resgatam esses animais. Mas no interior é coisa diferente. Temos telespectadores no interior também. E lá é coisa diferente. Muitos biólogos falam, não matem serpentes, não machuquem esses animais. Concordo em partes. Não mate quando você estiver numa situação em que você tem como evitar. Mas já no interior, as pessoas passam por situações, as pessoas criam galinhas em marombas, como você falou. Os bichos entram. Minha avó, meu avô mesmo, próximo da família, matavam esses animais também. Enfrentavam isso. Enfrentavam isso, tinham essa questão toda. E é uma realidade local. É uma realidade, principalmente nos municípios do nosso interior. Apesar da gente ver aqui, nessas zonas rurais que a gente tem, dentro de áreas urbanas, como é o caso do Tarumã, e lá de vez em quando aparecer também uma cobra ou outra. Nesse caso que você está trazendo aí para a gente, eu ouvia vários gritos. Mesmo a equipe ali, o pessoal que estava envolvido na gravação, estava todo mundo amedrontado. Na verdade, a equipe ficou bem assustada também. Eu, particularmente, fiquei com medo, porque um bicho grande desse mete medo na gente. Intimida, né? Intimida. Já tinha pego vários bichos, até maiores um pouquinho, mas sempre, sempre, sempre uma surpresa, sempre o coração vai e acelera também. E aí eu ficava pensando duas vezes antes de fazer, né? Será que eu vou ou será que eu não vou? Eu tenho que gravar, mas vamos lá. Nossa, tem que ter o jeito, né? Tem que ter o jeito. Agora você trouxe alguma coisa para a gente aí, né? Eu trouxe aqui uma coisa para a gente falar um pouquinho sobre a questão das grandes serpentes. Sim, vamos lá. Pode pegar, traga para mim. Isso aqui, você lembra que trouxe a pele da aranha aquela vez? Aqui é a pele de cobra. Pode deixar que eu vou pegar. Está morta mesmo? Opa, são duas aqui. Essa é da minha serpente, eu crio uma serpente, um bicho legal, um bicho de... Você mora com o seu irmão? Sim. E os seus pais também são biólogos? Meu pai é agrônomo, minha mãe é turismóloga. Ah, tá explicado. Porque o irmão dele cria um rato, que é a fubá. A fubá, isso. E você cria uma serpente, que é a... O buriti, vou trazê-lo aqui ainda. É o buriti. E a Naomi, coruja, cria uma série de animais. Não vou fazer essa piada. Não. Não vou, não vou fazer. Interessante, Márcia, que a pele da serpente, elas trocam de pele, assim, como as aranhas, quando elas estão crescendo, né? Esses animais, eles crescem durante a vida inteira. Trouxe duas aqui, uma outra. Aqui é como ela sai. Também é do buriti. Isso. É como sai, sai enroladinha. Ela sai tirando como se fosse uma meia, sai do avesso. E o bicho sempre troca de pele enquanto vai crescendo. E cresce a vida inteira. Por que que ele troca de pele? Porque ele cresce. Ele vai crescendo e é como se fosse a roupa. Ah, ele passa a vida inteira crescendo. Qual é o... Quanto tempo dura uma cobra, assim? Qual é o tempo de vida de uma cobra? Bom, depende muito. A tua que é bem cuidada, tem medicamento, né? Sim, a minha tá com aproximadamente dois anos. A cobra é buriti, gente. Buriti. Que situação complicada isso aqui, tá? Vamos lá. Buriti. Vamos falar sobre isso logo, logo. Porque tem um porquê de ser buriti. Eu vou trazê-la esses dias aqui pra vocês. Vamos explicar o porquê do buriti. Vamos ficar com essa dúvida aí no ar. Ah, vocês estão brigando comigo aqui. Quanto tempo dura a mesma cobra? Passam dos 20 anos em cativeiro, né? Passam dos 20 anos em cativeiro. O buriti tem quanto tempo? Ele tá com dois anos em quebradinho. Dois anos. Ainda tem 18 anos de vida do buriti aí, né? Vai embora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Desculpa eu te perguntar, Rodrigo. Você tem namorada? Sim. Ah, tô namorada. É aquela que aparece com a gente? É que vem aqui? Isso, exatamente. Ela também é da área? Também. Graças a Deus! É ela que filma o... Isso, ela que filma. Ela que manda eu entrar na água pra pisar em arraia lá. Ah, se tiver arraia... Como é o nome dela? A Gabi. A Gabi, que... A Gabi, é a Gabi, gente. Gabi, você tem meu respeito. Você tem meu respeito, Gabi? Você tem? Porque olha, às vezes o Robinho quer criar um passarinho aí em casa. Não, não quero não. Gabi ainda te motiva. É, eu falo, cara, não dá, não quero fazer, não quero gravar. Ô, amor, vamos! Pode ter arraia aqui dentro. Tem que gravar, entra na água, vai e faz. E tu faz? Sem vontade, mas... Ô, meu Deus, olha que lindo, Gabi. Mas no fim, no fim, a produção, a gente curte como fica, né? Curte, né? Tá ótimo. Passa o direito. Toma aqui as peles do bonitizinho. Existem crenças, Márcia, pessoas acreditam que a pele da cobra pode atrair dinheiro. Tem gente que carrega no bolso. Pode devolver, então, por favor. Me devolva. Pode segurar. Só essa daqui tá boa. Há quem diga que atrai dinheiro e mulher também. Não, mulher eu não quero, eu só quero o mesmo dinheiro. Mulher não. Não, posso ficar só com o dinheiro? Pode sim. Vou ficar com o dinheiro, gente, tá? Mas eu ponho na minha carteira isso aqui tudo? Não. Posso dividir com os meus amigos? Pode, um pedacinho. Tá, tá, ó. Lembrando que... Não, eu não quero, eu só quero o Robinho. Ah, amigas, quem quiser, Vanessa sozinha, coitada. Quanto tempo, Vanessa? Ai, que delícia. Tem uma simpatia que as meninas fazem pra conseguir namorado com isso aqui. Existem muitas crenças na Amazônia, vamos falar delas no decorrer dos programas, né? Existem pessoas que usam até uma cauda de lagarto pra poder amansar o marido. Imagina isso. Ah, é? Meu marido já... Olha, eu acho que eu vou doar isso aqui pras minhas amigas que estão solteiras. Porque dizem que quem tem amor tem tudo, eu já tenho o meu amor, não preciso de muito dinheiro, não. Eu só preciso pagar minhas contas no fim do mês, eu faço pouca conta pra poder dar o dinheiro. Então eu vou doar pras minhas amigas, tá? Pra vocês fazerem aquela simpatia lá pra conseguir namorado. Vanessa tá sozinha há muito tempo, tem que ser essa aqui inteira pra Vanessa. Essa aqui toda pra Vanessa. Pode ver o que a gente vai trazer na semana que vem. Semana que vem vamos trazer o banco do cão. Hã? Banco do cão, uma tartaruga enorme, né? Uma tartaruga que vive na Amazônia, se esconde nos lagos. Chama de banco do cão, mas é um bicho bonzinho. A tartaruga é boazinha, a tartaruga é sempre boazinha. É, mas você vai ver que é um bicho bem diferente, parece até um tronco, um galho, cheio de alga, cheio de musgo. E por que do cão? Do capeta mesmo é essa a expressão? É porque as pessoas aqui, elas têm pavor desses animais, da sucurida, e sempre veem os bichos de maneira negativa. Embora lá fora do país, pessoas comprem esses animais pagando caríssimo, coisa de origem ilegal, né? Mas as pessoas amam esses bichos fora do país e a gente aqui, que tem aqui, não valoriza. Não dá valor, né? Não dá valor. Então, semana que vem com o nosso querido Rodrigo, tem o banco do cão, né? Tem o banco do cão. Eu vou ficar com essa casquinha, que eu vou dar toda ela para a Floresta, porque a Floresta tem que fazer uma simpatia muito grande para poder conseguir o namorado dela, que se Deus quiser, ela conseguirá. E a gente continua com a informação, o Rodrigo vai ficar comigo, que a gente vai lá para a redação do Portal em Tempo, porque ainda tem notícias do Brasil e do mundo para você que está acompanhando o nosso programa. Olá, Márcia, e olá para você que está acompanhando o programa Agora e a programação da TV em Tempo. Nesta terça-feira, a primeira turma do STF decide se irá aceitar a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Segundo a denúncia, Aécio solicitou a Joéssley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal, R$ 2 milhões em troca de sua atuação política. O senador é acusado pelos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a justiça. Pelos crimes de corrupção passiva e tentativa de obstruir a justiça. E olha, há seis meses da eleição presidencial deste ano, pelo menos 16 nomes já se colocaram publicamente na disputa. Os partidos devem anunciar seus pré-candidatos publicamente até o início de agosto, quando termina o prazo para cada legenda definir as candidaturas nas convenções. E a FIFA indiciou a Rússia, país sede da Copa do Mundo, por causa de racismo, envolvendo seus torcedores durante um amistoso contra a seleção francesa em março deste ano. No final da partida, que terminou com a derrota da Rússia por 3 a 1, foram ouvidos cânticos imitando os sons de macaco direcionados a jogadores negros da França. A Federação Russa de Futebol declarou que está contribuindo com as investigações da FIFA para identificar as pessoas envolvidas nesse ocorrido. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo Arroba em Tempo Oficial. E por hoje é só e até a próxima. Muito obrigada! E você que está ligado, ainda dá tempo de a gente fazer mais um Segredo do Cofre. O Segredo do Cofre no ar! Vamos lá, ligação de nada Cachoeirinha. São R$ 500,00 em prêmios das lojas Variedade Salmo 91. Atenda animado para ganhar dica. Atenção! Alô, Cachoeirinha! Alô! Oi! Me dá quatro números. Vai lá! É, é dezenove e sete e oito. Já sabe até de cabeça. Dezenove e sete e oito. Tá ótimo! Não é! Não acertou! Vamos lá para o São José. Baixe o volume do televisor. Baixe o volume do televisor. São José, alô! Alô! Beleza, me dá quatro números. Quem está falando? É a Joelma. Joelma? Joelma? Joel! Joel! Me dá quatro números. Joelma! Joelma! Eu falei Joelma! Me dá quatro números, Joelma. Três. Três. Três, um. Meia, cinco. Três, um, meia, cinco. É isso? Isso. Três, um, meia, cinco. Não acertou! Não! Não acertou! Doze horas e quarenta minutos. Você que está comprando o programa. Dá tempo de mais um, diretor? A gente encerra o programa. Vamos para o Cidade de Deus. Ainda dá tempo de mais uma ligação do nosso Segredo do Cofre. Aqui dentro tem 500 reais das lojas de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas pela capital inteira. Por Manaus toda, viu? Fica ligado. Faz uma comemoração para ganhar uma dica, pelo amor de Deus. Alô! Quem está falando? Maria da Consolação. Dona Maria da Consolação, você está sozinha aí para fazer a festa sozinha? Sozinha, mania, só em Deus mesmo aqui, com a virose que só eu sei. Então, você está muito bem acompanhada, porque você está com Deus. Quem tem Deus tem tudo. Me dê quatro números. Ah, pera lá. Eu acho que Maria da Consolação merece uma dica, diretor. Ela merece uma dica? Mereço, mereço. Sim, Márcia. Sou! Baixe o volume do televisor, Consolação. Já baixei, hein? Olha aí, tanto que ela está me respondendo rápido. Está vendo, gente, a diferença? Consolação, fica ligado. Fala assim, Ivan, me dá uma dica. Seu Ivan, por favor, me dê uma dica. Oh, meu Deus, Ivan. Dá uma dica daquelas para ela. Márcia. Dê, 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 dê. O último número é o número 2. Ele te deu um número, Consolação! Tu sabe o que significa isso? O último número é o número 2. Meu Deus do céu, só faltou dizer os outros três. Só faltou dizer os outros três. Oh, Consolação. Mas está mais perto, continua assistindo o programa. Eu quero dizer. Me dá quatro números, vai. Me dá quatro números? Três ímpares, tá? Três ímpares. É o cinco. Cinco. O cinco. O sete. Sete. E o três. Três. É. Três e o último número é o número 2. Ai, Consolação! Não acertou, mas calma, porque você ganhou muito. Continua participando, continua ligando para a gente, para você ganhar mais dicas, viu? Consolação. Olha, você que tem do outro lado ligado com a gente, continue participando com a gente pelo nosso WhatsApp 994217147. O Instagram do programa agora, arroba programa agora. Fica ligado na vinheta ali, na cor do programa, arroba programa agora. Você está vendo o Bruno na última sexta-feira, olha ali apresentando o programa, eu ali na quinta-feira, está vendo? As nossas atrações. Olha o Rodrigo e o Ratinho, meu Deus do irmão dele. Oh, meu Deus do Rodrigo e o Lico, em cada situação, gente. Pessoal que ganhou promoção, olha o nosso copo ali, ó. Viu? Todo mundo aqui no nosso programa da comunidade. Tem mais uma foto com o Rodrigo ali, meu Deus do céu, com a aranha. Está aí, fica ligado, arroba programa agora. Curte também a nossa página no Facebook e segue a gente na nossa página no Facebook, viu? Um beijo para todos vocês. Continue participando conosco pelos nossos telefones. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais.